Uma das maiores preocupações da mulherada hoje que me chega é Fernanda, tá bom, eu vou sumir, Fernanda, eu vou desaparecer, mas isso vai fazer mesmo esse homem vir atrás de mim? Ou será que ele vai entender que eu não quero mais nada com ele? E aí que ele vai sumir mesmo, vai vir atrás de mim, Fernanda? Ah, pânico, pânico, sentem pânico, você sabe do que eu tô falando. A cabeça começa a trazer um monte de si, e claro, tudo muito dramático, tudo muito nebuloso, vai dar merda com certeza, a sua cabeça fala isso. A questão é o seguinte, quando você dá um passo atrás com relação ao homem, o instinto dele faz automaticamente que ele procure você, que ele venha atrás de você, pode acontecer de ele simplesmente não estar nem aí, e você sumir para ele não vai fazer diferença nenhuma? Sim, isso pode acontecer sim. E qual que é a resposta que você tem? Ah, que realmente ele não estava nem aí para mim, então eu não estou perdendo nada, e muito menos o meu tempo. Então, que bom que eu percebi isso agora, que aí eu não fico mais pensando na morte da bezerra, e vou pegar minha borsinha e vou saracotear por outras bandas. Em contrapartida, se esse homem, porque eles sabem, o homem, minha gente, eles são bem espertinhos, eles são bem inteligentes, e eles sabem perfeitamente como que eles estão agindo com você. Não pense em você, que você vai magoar o coração dele, principalmente aquele homem que sabe que não está dando aquilo que você merece, que não está tratando você do jeito que você merece. Ele não vai ficar magoado, porque ele sabe como é que ele está agindo. Então, o fato de você dar um passo para trás, o fato de você recuar, o fato de você sumir, aumenta o seu valor perante este homem. Por quê? Porque ele vai entender o seguinte, essa não é tonta, essa não é boba, ela percebeu o que eu estou tentando fazer com ela, e não está deixando. Então, se eu quiser ter essa mulher do meu lado, eu preciso entrar na linha, eu preciso agir bonitinho com ela, eu preciso dar uma assistência melhor, e eu preciso dar atenção, porque se eu não der, ela vai dar no pé e eu vou perdê-la. Então, se você está com medo, minha amiga, você que está me vendo aqui, se você está com medo, não tenha medo disso. É um medo completamente infundado. São pensamentos que não levam você a lugar algum, ao contrário. São pensamentos que fazem você ficar paralisada, porque são pensamentos de medo. Então, rebata esse pensamento, fala não, espera aí. É a minha vida aqui que eu estou falando. Eu não vou fazer meu coração de picadeiro para palhaço nenhum ficar fazendo gracinha aqui. É a minha vida que eu estou tratando, não é a vida da vizinha. É a minha vida, é o meu futuro, é onde eu estou querendo amarrar meu burro. E eu não vou amarrar meu burro em qualquer árvore, vocês estão entendendo? Então, choco esse medo, tá bom? Um beijo para vocês, uma ótima semana. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.